Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar que você tem uma história e Deus está lendo a tua história hoje para te dar vitória agora. Você sabia que você tem uma grande história? E você sabia que Deus está tirando agora o tempo para ler a tua história e te dar vitória? Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra em Esté, capítulo 6, versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Existia um homem, um servo de Deus, que na vida dele aconteceu como está acontecendo na tua vida, uma história, mas vai chegar uma hora, e já chegou, que Deus vai ler a tua história também. Preste atenção nessa mensagem. Um homem de Deus chamado Mardoqueu. Esse homem, ele era parente de Esté, a rainha que se casou com o rei Assueiro. Mardoqueu, ele fez um feito maravilhoso. Ele observou que tinha dois homens procurando tramar, estava tramando para matar o rei, o marido de Esté. Mardoqueu, ele ouviu e viu esse plano. Falou para Esté, Esté falou para o marido dela. O marido dela investigou e viu que era verdade. Tinha dois homens planejando matá-lo. O rei investigou, descobriu e enforcou aqueles dois homens. Mardoqueu, que tinha denunciado, que tinha falado sobre aqueles dois homens, não ganhou nada do rei. Não ganhou nada. Nem um presente, nem um obrigado. Mas essa história ficou registrada no livro das memórias. Muitas vezes você já orou e você falou, Senhor, cadê a minha resposta? Deus ainda não te respondeu. Você já jejuou, você já chorou, você já pediu a Deus. Você já fez campanhas na sua igreja. Você já orou quantas vezes, quantas e quantas campanhas você já fez. E Deus ainda não te respondeu, não é isso? Calma, o que você está fazendo está sendo escrito no memorial de Deus. Tudo o que você está fazendo, as tuas lágrimas, as tuas campanhas, a tua fé, o teu esforço para passar todas as provações e continuar firme, Deus está escrevendo no memorial. Calma, uma hora, ele vai ver. Mardoqueu, passaram-se alguns tempos, sem receber pelo menos um obrigado do rei. Quando chegou o tempo certo de Deus abençoar Mardoqueu, Certo dia, um homem chamado Amã tinha muita raiva de Mardoqueu e pretendia enforcar Mardoqueu. Esse homem, em uma atardezinha, fez uma forca muito alta. A noite, a forca já estava pronta, para no outro dia, Amã pedir para o rei enforcar Mardoqueu. Enquanto Mardoqueu estava dormindo, sem saber que estava ameaçado, que seria morto no outro dia, quando chegou na madrugada, uma hora da manhã, duas, três, quatro, cinco horas, Deus tirou o sono do rei e o rei pediu o livro das memórias dos feitos no reino dele. E quando abriram o livro memorial, saiu naquela página que estava escrito que um homem tinha denunciado dois homens que queriam matar o rei. E o rei mandou investigar e era verdade, e enforcou aqueles dois homens. E o rei perguntou, quem é esse homem que me avisou? E os servos do rei falaram, foi Mardoqueu. E o servos do rei falaram, ele não ganhou nada. O rei, logo de manhãzinha, o rei já pretendia abençoar Mardoqueu. Quando chegou Amã, que tinha feito aquela forca para pedir para o rei enforcar Mardoqueu, logo de manhã, Amã já foi pedir para o rei. Mas antes que Amã abrisse a boca, o rei já disse para Amã, Amã, o que você faria com uma pessoa que o rei tanto se agrada? Mas Amã pensou que a pessoa que agradava o rei era ele mesmo. Aí ele disse, rei, peça para os seus servos colocar a tua melhor roupa nesse homem que o senhor se agrada. Coloca a tua coroa na cabeça dele. Coloca também ele em cima do seu melhor cavalo. E saia pela praça com o teu servo maior honrando esse homem em cima do seu cavalo. Aí o rei disse, tá bom, vai lá, pega Mardoqueu e honra ele. Amã caiu por terra. As pretensões de Amã enforcar Mardoqueu caiu por terra. E Mardoqueu foi abençoado pelo seu próprio inimigo, Amã. Amã teve que abençoar Mardoqueu porque o rei mandou. Ei, não se preocupe. Você tem feito tantas coisas para o rei Jesus e até hoje ele não te respondeu? Então a partir de agora ele está lendo a tua história e tudo vai mudar na tua vida. A partir de hoje você vai ser honrada. Você vai ser honrado. os teus inimigos cairão por terra. Os teus inimigos ficarão envergonhados. Em vez de você se aprofundar nos problemas você vai se encher das bênçãos do Senhor. Em vez de quererem te matar você vai ter vida. Você vai se levantar. Você vai viver mais ainda. Enquanto os teus inimigos querem ver o teu sofrimento eles vão começar a ver a tua alegria. Enquanto os teus inimigos quer que você tenha prejuízo Deus vai fazer você ter lucro. Enquanto os teus inimigos querem que você morra porque tem tantas pessoas desejando o teu mal você vai ter vida e vida com abundância. A tua vida vai ser uma bênção. A tua vida vai ser abençoada grandemente. Sabe por quê? Porque Deus está lendo a tua história. Deus está lendo a tua história agora. e a tua vida vai mudar. A tua vida vai ser outra. Você vai ser renovada. Você vai ser renovado. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ontem você dormiu preocupado. Mas amanhã você vai acordar alegre e com a tua vitória nas tuas mãos. Que Deus possa abençoar a tua vida. Não desanime. Deus está trabalhando por você. Não desanime. Deus já está batalhando pela tua vitória. Se inscreva nesse canal.